E agora o momento mais saboroso deste programa. Dona Tonha foi visitar o sul de Portugal. Ela foi no Algarve, gente. E nos trouxe uma receita ótima de paella doce. Esta receita é de autoria da Dona Tonha. É com você. Dona Tonha. Dona Tonha. Dona Tonha. A paella doce da Dona Tonha. Com a devida máxima vênia, peço licença primeiramente aos espanhóis. Para contar a história da primeira paella doce do mundo. Uma homenagem da Dona Tonha ao Algarve com um amor profundo. Com arroz, frutas secas e leite condensado. Dona Tonha veio a criar uma receita de se apaixonar. Ao final, tem a calda caramelizada, que foi o toque especial desta paella inimaginada. Dona Tonha, com seu amor pela tradição, misturou os sabores com perfeição. A paella doce, uma obra de arte culinária que resgata memórias e alegria diária. O Algarve tem sabores árabes e influências espanholas e Dona Tonha criou uma paella que é uma joia. Um doce encantador, um deleite para o paladar, uma homenagem à tradição que não podemos deixar de celebrar. Com a devida máxima vênia, agradeça a Dona Tonha por resgatar a tradição e nos presentear com essa iguaria. Que seu legado permaneça vivo por muitas gerações e que o amor pela culinária nos guie em nossas criações. Dona Tonha, Dona Tonha, Dona Tonha Estes são os ingredientes da paella doce. Acredito que seja a primeira paella doce que está feita no mundo, by Dona Tonha. Eu pesquisei e não encontrei nenhuma receita nesse sentido. Bem, vou fazer agora essa paella, a mini paella, porque eu já fiz uma grande, mas eu vou fazer hoje uma pequena, olha. Já estou aqui com as amêndoas, essas aqui são umas amêndoas diferentes, né? Eu fiz essa calda aqui, é uma calda de ameixa, já está com ameixa, já está com o damasco, já está pronta. Isso aqui é para decoração. E aqui eu tenho, são as bananas cortadas já fatiadinhas, leite quente para ficar na mesma temperatura, leite condensado, tenho o damasco cortado quadradinhos e tenho as passas, né? E tenho aqui o arroz já cozido, sem nada, sem açúcar, só o arroz cozido, pré-cozido. Aliás, ele já está cozido, eu vou explicar o motivo daqui a pouco. Vamos tostar as amêndoas, é o primeiro passo. Assim que as amêndoas estiverem torradas, você adiciona um pouco da calda. Tá vendo? Em seguida, você vai adicionar o arroz e o leite. Agora vem a explicação do porquê adicionar, do porquê cozinhar o arroz primeiro, sem nada, sem adicionar açúcar e nada. Mantenha o fogo no mais baixo possível. Nesse momento, olha, você vai manter o fogo no mais baixo possível. E aí eu vou explicar agora. O arroz você cozinha, olha, tirei dali, tá vendo? Sem açúcar, sem nada. Por quê? Se você coloca o arroz aqui na paileira, simplesmente, quando você adiciona o leite condensado, o arroz não cozinha. Por quê? O amido em contato com o leite condensado, a química não favorece a que ele cozinhe e que ele fique mole. Então, ele fica duro. Três minutinhos depois, você já pode começar o momento da decoração. Olha que coisa mais linda, gente. Eu coloquei a banana. Tô colocando as ameixas. Coloquei o damasco ali no meio. E depois eu vou colocar um pouco da calda e um pouco do leite condensado. E tá aí a paella pronta pra gente degustar, né? Que delícia! Chegamos em Tavira. Eu estava toda animada, já querendo provar a culinária local. Deixei as malas no hotel e corri pra um restaurante. Gente, qual foi a minha surpresa? Tinha lá a minha famosa feijoada de marisco. Só que essa feijoada aí era só de polvo. Ah, não me fiz de rogada. Comi feijoada até dizer chega. Posso nem dizer pra vocês, né? Que eu nem consegui dormir essa noite já pensando no que eu ia provar no dia seguinte. Porque, gente, o Algarve apresenta uma gastronomia rica em tradição. As origens, remontos, tempos históricos da presença de romanos e árabes. E vocês imaginam o que esse povo comia, gente? A gastronomia nesse lugar aí é limpa. Os sabores são frescos do mar e os aromas adáveis do campo, né? Porque, gente, olha, é muita sugestão dos cardápios nessa região do Algarve. Você sai daí sem conhecer nada praticamente. Por quê? É choquito frito, é um arroz de lingueirão, é carapau alimado. E a sobremesa? E a tal famosa sobremesa? Estou aqui em Itavira. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Uma cidadezinha aqui na região do sul de Portugal. Coisa mais linda do mundo. É, inverno, né, gente? Hoje não tá aquele sol maravilhoso, mas vocês vão ver um pouquinho aqui de Itavira. Olha que coisa mais linda do que é essa cidade. Põe um avental, traz no tabuleiro, que bistrô, gonofe, feijão tropeiro, com borogodó especial. Tchau, Tela Ovelha, aquela praia de lá. A igreja foi construída 850 anos antes de Cristo. Esse é o Adriano, minha gente. Amigo do Antônio, seu Tonho. Ele é de Itavira, nos recebeu muito bem, nos levou pra conhecer os cantinhos de Itavira e nos levou pra conhecer os arredores dessa região. As praias são maravilhosas, né? Eu que não conhecia, mas o seu Tonho já conhece tudo por aí. Mas já tinha esquecido um pouco. E aí o Adriano fez questão de relembrar. Nos levou... É, foi uma pena que tava um dia de tempestade, né? Era um dia de inverno. Mas, gente, praia é praia, né? Não interessa o tempo. E aí a gente pôde ver como que a influência dos árabes nessa região é forte, né? De longe dá pra se notar que as casas parecem as mesquitas, né? E olha, gente, a gente anda, anda, anda. E onde é que a gente vai parar? Na igreja, na pracinha, pra tomar aquele café, aquele abatanado, né? Ser apresentada pelo Algarve, por um amigo, não tem preço. Estar numa igreja medieval, andar pelas ruas antigas do Algarve, isso é demais. Ir num bar, num restaurante, onde o seu amigo torce pelo time contrário ao seu. Porque o Adriano torce para o esporte. E ele levou o Antônio, que torce pelo Benfica, pra conhecer esse restaurante. Ah, não, eu não levaria. Esse é amiga demais, né? Não, gente? E aí, levou a gente no restaurante pra conhecer a gastronomia que reúne todos aqueles peixes. Tudo que eu contei pra vocês, que há naquele marzão de meu Deus. E aí, a dona Tonha tem que bradar os quatro cantos, né? Dona Tonha chegou, dona Tonha chegou, com seu programa, dona Tonha Perrengue e Sabor, né? E aí, tem que inventar, né, gente, um prato novo. É uma paella doce, em homenagem a Adriana e sua família, que nos recebeu tão bem nessa cidade, né? E é isso, né, gente, que a gente tem que declamar esse amor a esse país, né? A essa gente que sempre nos recebe tão bem, né? É o gingado brasileiro misturando o paladar do país inteiro Escondidinho na panela, tem gosto familiar Combina e esquenta, é simbola A feijoada no fogão traz um punhado de emoção E o recheio do empadão, amor, recordação É dona Tonha aquecendo o coração Põe o avental, traz no tabuleiro Que bistrô, gonofe, feijão, tropeiro Com borogodó especial No embalo da colher, salmão, os temperos Trazendo aromas bem brasileiros Um gostinho de terra natal A dona Tonha A dona Tonha